Fala pessoal, beleza? Franz Rezende aqui do Dama 4, eu tô aqui ó com o mestre Davi Cesar Davi Cesar tá fazendo a sobra aqui pra gente E pessoal, vocês são muito curiosos desse nível laser aqui ó, que a gente comprou O pessoal sempre me pergunta, Franz, mas ele funciona mesmo, ele é bom, ele não é descalibrado e tal Pra gente, antes da gente começar a usar, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês O Davi já tá começando a fazer aqui ó, ó, revestimento Ele é um porcelanato da Delta, laser já ali ó, ó, tudo niveladinho, dá pra ver Aí, claro, antes da gente começar a usar o nível a laser, o que a gente fez Davi? Eu cruzei as duas linhas do laser né, usando esse daqui e o da Bosch pra comparar, tava certinho E ainda assim, eu usei o nível de mão pra conferir e o nível tá 100% Então pessoal, acho que no vídeo anterior eu cheguei a mostrar pra vocês Quando o Davi colocou o nível pra nivelar a primeira fiada lá embaixo Quando a gente nivelou essa primeira fiada aqui, se eu não estou enganado Quando a gente fez um vídeo anterior, que a gente mostrou a linha vermelha e a linha verde A gente tava testando o nível, por quê? Claro, a gente comprou o nível de fora, da China e tal, né, que o Marco não é tão conhecido Você fala assim, pô, primeira coisa, eu vou testar pra ver se presta É o que vocês estão me perguntando no canal, Franz, mas o nível presta, o nível presta, o nível presta Vocês me perguntam isso todo vídeo que eu lanço, vocês me perguntam sobre esse nível A primeira coisa que a gente fez, a gente bateu ali, o ponto de nível que a gente usar Jogou no nível vermelho da Bosch, que é esse aqui, ó, que o Davi usa Já tá com o Davi há muitos anos, tá, da Bosch, só pra vocês verem Tá com o Davi há um tempão, o Davi sempre faz as obras com ele Aí eu trouxe pro Davi usar o nível a laser 12 linhas Aí o Davi falou, ó, Franz, vamos testar pra ver se tá batendo certinho A gente tirou o nível, conferiu no da Bosch, beleza Aí o Davi falou, ó, vamos conferir o nível a laser Esse aqui, ó, vamos conferir no 12 linhas Batendo tava igualzinho Aí o Davi falou assim, Franz, vamos tirar a palavra dos 9 Pra conferir, a gente pegou ali o nível da Stanley Nível de 1 metro da Stanley Conferiu, tava 0 Então, pessoal, quem tá me perguntando sobre o nível a laser Se vale a pena, se não vale, se presta, se não presta De nivelamento e a plumagem, ele tá show de bola Tá toque, tá rubrado, tá calibrado Não veio com defeito A calibragem dele tá igualzinho da Bosch aqui A Bosch comprado no Brasil Esse aqui comprado na China Beleza, ó, tá funcionando perfeitamente Outra coisa que vocês me perguntaram Foi sobre a bateria Franz, mas beleza, e a bateria? No site da Banguja, você compra tanto o nível como a bateria separada Então, se você comprou um nível e quer comprar uma bateria extra Você pode, deixa uma bateria reserva Vai usando o nível Quando a bateria é miar, você pega outra bateria e tá lá Isso aqui não dá mais, né, ó Usar com pilha não dá mais, né, gente? Usar pilha tá fora Aqui, ó Quer abrir, Davi? Quer Beleza, pessoal? Então, esse vídeo foi pra responder pra vocês Sobre a calibragem do nível laser 12 linhas, tá? Pra quem tinha me perguntado se ele realmente funciona bem Se ele vem calibradinho O que que é, Davi? Vem ou não? Ótimo É isso aí, pessoal Estamos usando ele na obra aqui Nas paredes, tá? Depois a gente vai usar ele como esquadro no chão também Quando for soltar o porcelanato no chão Ele dá esquadro Aí a gente vai conferir o esquadro também Fazer o mesmo processo Esticar as linhas Bater o esquadro manualmente Como a gente sempre faz Depois a gente vai testar o laser Pra ver se bate igual Se bater igual, aí dormiu Aí esse nível aqui Aí o Davi já falou assim Você não leva mais ele embora pra você Nem a pau Valeu, pessoal Então, ó Já sabe Tá tudo na descrição aqui embaixo Como que compra O site E tal Pesquisar preços Já entra no link aí Já pesquisa Que eu vou te falar a verdade pra vocês Sai muito Mas é muito mais barato Comprar no Brasil Tá? Se ele vem calibradinho Bonitinho, cara Custou 400 Pau Mesmo que você pague alfândega Mais Mais 200 São 600 Um nível desse da Bosch É 3,200 Então, assim Cara, vale muito a pena Beleza? Fica aí com mais essa visãozinha aí, ó Do que já tá sendo feito com ele Nível funcionando perfeitamente Se você quiser Comprar uma bateria e reserva junto Já deixa com você Quando você precisar É só trocar a bateria Valeu, pessoal Davi Valeu, irmão Tamo junto Fui! Se você quer fazer o trabalho da sua casa Quer economizar como um de obra Nunca teve experiência nenhuma com construção O meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa Você vai economizar grana E vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho Se você já é do ramo da construção Também venha aprimorar seus conhecimentos com a gente Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia Nós passamos nas videoaulas pra vocês Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo Temos o link do curso E o nosso WhatsApp Pra tirar as dúvidas de vocês Valeu, pessoal Mais uma vez Agradecemos Curta ou compartilhe Deixe seus comentários Novos comentários Que tornam uma nova matéria Valeu, pessoal Um abraço Fui!